Por volta das 4 horas da tarde, um acidente ocorreu no cruzamento das ruas Itabir e Tamoio, envolvendo um Palio, um Gol e um Uno. Os ocupantes do Gol e do Uno não precisaram de atendimento médico. No Palio estavam 4 pessoas, incluindo uma criança na cadeirinha. Os ocupantes do Palio receberam atendimento do SEAT e do SAMU. A polícia militar também esteve no local.